E estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar de uma promoção super divertida, promoção férias divertidas Sazon. Neste mês em que a criançada está de férias, Sazon vai deixar tudo mais divertido. Neste mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E para participar é fácil, atenção pessoal que está em casa, basta enviar no WhatsApp Sazon que aparece aí no seu vídeo, uma foto do prato preferido do seu filhote com uma frase criativa e divertida com as palavras Sazon e férias. A frase mais criativa e o prato mais bonito vão ganhar uma super sexta com produtos Ajinomoto, isso a premiação da semana. E no fim do mês, a gente vai ter uma batalha de mini chefes. Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados aqui no programa. E o melhor prato vai ganhar uma super bike. Primeiro lugar, uma bicicleta Aro 20. Segundo lugar, um patinete. E para o terceiro lugar, uma super sexta com temperos Ajinomoto. Participe, Sazon. Pode variar, pode repetir. 11 horas e 30 minutos. Adoro essas promoções que eu sei que eu vou comer no final das contas. Se bem que da outra vez eu nem comi. Quem comeu foi o Danilo. Danilo e a Luana. Fico chateada. E a Karina? Fico chateada com isso, tá? Porque às vezes a gente só tem que organizar, né? A gente não pode também. Eu vou ter que falar. É, é. Solta a sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene. São 11 horas e 30 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações lá da ilha. A Tadeu de Souza vai contar pra gente a história de uma família que foi despejada da casa dela porque a prefeitura não pagou aluguel social. Acredita nisso? Dá pra acreditar numa situação como essa? A prefeitura chegou lá, viu que eles já estavam morando com dignidade e resolveu aí incluí-los nesse programa aluguel social. Só que aí não pagou aluguel. Resultado? A família foi pro olho da rua. Tadeu de Souza, lá no estúdio do Agora, Parintins, vai trazer as informações pra gente. Tadeu. A cidade de Parintins amanheceu indignada com a situação desta família. Coloque na tela. Pode abrir na tela, diretor. Esse é o seu Josival Prata. Ele tem cinco filhos e a esposa tá grávida. Ele morava nesta casa de onde ele foi tirado pela prefeitura de Parintins com a promessa de que ele ganharia uma casa do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Enquanto isso, ele ia morar de aluguel até ser sorteado, até sair a casa dele. A casa não saiu, não pagaram o aluguel da família e ele foi despejado ontem, gerando uma onda de revolta, de indignação, porque ninguém tomou alguma providência em relação a esta família. A reportagem está na tela do Agora. O despejo da família do senhor Josial da Silva Prata, 40 anos, aconteceu no dia de ontem. Ele está cadastrado no programa Minha Casa Minha Vida, mas até o presente momento a prefeitura não entregou nenhuma unidade. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Semacho, retirou seu Josial com a família da casinha onde ele residia. E alugou um imóvel para o mesmo, dizendo que dali a família sairia para sua casa própria. Porém, a prefeitura não pagou o aluguel social e a família foi despejada. Lá eles quebraram toda essa casa, eu disse, não leva minhas madeiras, porque um dia pode ser que vocês me joguem lá da casa. Não, seu Josial, jamais vai acontecer isso, nós estamos aqui para lhe ajudar, nós vamos lhe dar uma casa melhor. Isso aqui vai ser seu passado, falaram que isso ia ser meu passado e está sendo agora, para mim, está sendo um pesadelo demais, meu amigo. Porque de repente ele chega dizendo... O sonho virou pesadelo. Virou pesadelo, por causa de que eles disseram que eu passei aqui seis meses, e por causa desses seis meses que eu passei, e agora eu estou na rua, porque eles disseram que não tinham como mais me ajudar mais. E agora, como é que fica a minha família agora nessa situação, que nós estamos aqui na rua, o dono que é a casa de volta, e as minhas coisas que eles quebraram lá, a minha madeirama e tudo, está entendendo? Dizendo que iam fazer uma casa para nós, que iam dar uma casa, iam dar um conforto para nós, e agora nós estamos aqui nessa situação. A família do seu José Elson não dormiu na rua, porque foi acolhida por vizinhos. A reportagem do programa agora esteve, agora há pouco, na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. A informação que nós tivemos é que a secretária estava numa reunião, não podia falar com a imprensa. O outro funcionário, também que cuida desses programas, também estava em uma outra reunião, e ficou para amanhã, segundo a coordenação de imprensa da Prefeitura Municipal, ficou para amanhã, uma explicação, a versão da Sebasti em relação ao despejo dessa família. Uma situação, como eu disse, que causou muita tristeza, muita revolta, e esta família só não dormiu na rua por causa dos vizinhos, dos vizinhos que foram generosos e acolheram essa família enquanto se define para onde eles vão. A verdade é que eles tinham casa, a casa foi destruída porque eles iam ganhar uma casa nova, e nem a casa nova e nem a casa velha, eles estão agora no olho da rua. Do estúdio da TV em Tempo, em Paritins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, muito obrigada. E aí a gente riu aqui no estúdio quando o Tadeu disse que foi até a Secretaria de Assistência Social, lá do município, Secretaria Municipal de Assistência Social, e não tinha ninguém para atender o Tadeu. É a segunda secretaria que o Tadeu de Souza vai e nunca tem ninguém. Eu acho impressionante o descomprometimento das secretarias municipais, pelo menos dessas duas que o Tadeu acabou mencionando, eu não me lembro qual foi a outra, sei que ele fez a passagem da matéria exatamente na frente da secretaria e que o secretário não estava no local. E aí ele tentou manter contato com o assessor de prensa, eu acho que o assessor disse que não podia responder, e eu me lembro exatamente que eu ainda cheguei a comentar que o secretário viaja e a secretaria para, não consegue fazer uma nota para a imprensa. É impressionante o descomprometimento das secretarias de Parintins com a imprensa e principalmente com o povo, porque todas as vezes que a gente solicita aqui uma nota, a gente não está querendo só para a gente, a gente está querendo dar uma satisfação para os envolvidos naquela matéria, para a denúncia que foi feita e para a reportagem que a gente produziu aqui na redação, tanto na redação do nosso jornalismo, quanto na redação ali do nosso programa da comunidade. E aí o Tadeu de Souza vem dizendo que manteve contato com a Semagem, que ninguém podia responder como é que ia ficar a situação dessa família. Amanhã, quem vai cobrar somos nós aqui da redação. Quem vai cobrar da Semagem, lá do Secretaria Municipal de Assistência Social, lá do município, somos nós. É a Ingrid Formoso, é o Josemar, é a produção do programa da comunidade. E aí eu quero saber qual vai ser a desculpa que eles vão dizer. Vamos enviar hoje, viu Ingrid? Hoje, depois do programa, já envia logo o comunicado, que é para eles terem aí, pelo menos aí umas 24 horas para responderem. E aí eu quero saber o que eles vão responder. Porque é questão de consultar sistema. É sistema. E a gente não pode ver uma família com quatro pessoas, se eu não me engano, acho que eu vi ali, tem uma mãezinha ali, uma senhora, tem a senhora, tem a mãe, os dois filhos e o pai, são cinco pessoas. Na rua. Estão todos na rua. Morando de favor. E aí? A gente aceita e fica calado, é? A gente não fala nada. Espera só a Secretaria tomar providências. A gente sabe que trabalhar com dinheiro público é mais complicado, é mais burocrático, às vezes demora mais para liberar, e pode ser que tenha acontecido isso. A Secretaria deve ter atrasado na solicitação e não entregou o dinheiro em tempo para que o dono do imóvel não despejasse essa família. A mulher está grávida, a gente está me falando que tem outro filho já no foro, esperando para sair, esperando a vez para entrar no mundo. E aí a gente está trazendo aí uma situação que não pode ficar. Nós que somos da imprensa e nós que somos cidadãos, não podemos aceitar isso, minha gente. Uma família inteira, com cinco pessoas e um a caminho, na rua. Porque a Secretaria Municipal de Assistência Social de Parintins não conseguiu, em tempo hábil, liberar o dinheiro do aluguel social. Porque é isso que eu estou deduzindo. Afinal de contas, eles não responderam para a gente o que foi que aconteceu. Eles não responderam. Agora eu quero saber que dignidade é essa que esse pessoal tem. Porque lá na casa dele, feinha, ruim, às vezes com a madeira até caindo, pelo menos era dele. Agora ele saiu do lugar que ele morava com a família, deram fim na madeira que ele comprou e ele agora está no olho da rua. Então amanhã, quando eles responderem para a gente por que eles estão nessa situação, eu já espero que também tenha uma resposta para essa família. Aliás, se colocarem essa família em outro lugar, se arrumarem uma solução para essa família, eu nem quero resposta. Eu nem quero ladainha, não quero nem saber o que é, o que aconteceu, nem nada. Nós só queremos que essa família more em algum lugar. Porque se tiraram essa família da casa delas, da casa dela, elas têm que morar em algum lugar, essas pessoas têm que morar em algum lugar. Então vamos lá, sem margem de Parintins, Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Parintins e Direitos Humanos de Parintins, tomem uma providência. Porque senão a gente vai ficar no encalço. Vai cobrar. Porque não dá para uma família com cinco pessoas ficar no meio da rua. Desse jeito. Depois de ter dito que iam tomar providência e que iam dar dignidade para eles. Vamos lá, é para acabar, né? São 11 horas e 39 minutos. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, pode fazer a sua denúncia pelo 3307-39-51 e 3307-39-52. É o que está no TV, diretora. Hoje, quem está à frente do nosso programa é Ivanildo Nascimento. Vamos para a denúncia da comunidade. Moradores da Rua Nova, do Monte Sião, Zona Norte de Manaus, reclamam de tudo. Dá uma fartura lá no Monte Sião. Farta a infraestrutura, farta a iluminação pública, farta acesso, farta tudo. Como diz a Paula Nascimento, a Paula Francinete, que trabalha comigo lá no serviço da tarde. Né? Paulinha diz isso. Está uma fartura, está fartando tudo. O Walter Frota foi lá para acompanhar o dilema desses moradores. 17 anos. Esse é o número exato. Quase 20 anos estão com problema de infraestrutura. Não é de hoje, não é de ontem. E olha só o prejuízo que eles sofrem todos os dias. Não só o prejuízo psicológico, mas o prejuízo físico. Porque dá trabalho, viu? Você não tem infraestrutura. e principalmente não tem dignidade para morar. É o que a gente vai trazer agora aqui na tela do programa da comunidade, na reportagem de Walter Frota e Tiago Silva. Ronaldo mora aqui com a família dele há mais de três anos e para entrar na casa, ele colocou essa prancha de madeira que serve como ponte improvisada. Está aqui, olha. Conta de água, IPTU. Agora, como veio aqui, olha. Está aqui, olha, o que a gente ganha. fazendo isso aqui. Nós pagamos nossas contas, nós pagamos nossas contas direitinho, mas infelizmente nós fomos abandonados pelo poder público. Alexandre teme pelos filhos que precisam passar todos os dias por aqui para ir à escola. Arriscado eles estarem descendo e subindo. Eles podem quebrar uma perna porque quando chove isso aqui fica muito liso. Não tem condição de a pessoa estar subindo e descendo. Já vi duas vezes minha menina descer e cair lá para baixo por causa desses buracos que tem no meio da rua. E não foram nem os buracos, foram o matagal que de vez em quando se não for o vizinho está limpando, o matagal fica maior do que a gente. A rua, com falta de infraestrutura, fica assim, cheia de lixo, inclusive tem um pé de mamoeiro bem no meio da rua. A dona Ellen, que mora aqui há bastante tempo, gosta de cultivar plantas aqui na frente da casa dela, né dona Ellen? Exatamente. Ficou bonito as plantas aqui, mas com a rua desse jeito... Vale a pena, né? Fazer aqui meu jardim e olha a condição dessa rua aqui, como é que a gente se encontra aqui. Com os postes sem iluminação, os assaltos são frequentes. O lixo acumulado em frente à casa deles mostra que há bastante tempo não tem um mutirão de limpeza por aqui. O ponto de ônibus fica longe e a caminhada é perigosa porque a rua tem lixo, loto e mato alto. O risco for o senhor andar nessa rua com essas condições? Muita. Nem só para mim como para todos os moradores, principalmente crianças e idosos. Então, esse aí é o risco que a gente corre em ter época de chuva, principalmente. E assim, quando na época de verão você vê como é que está a rua, né? Que não dá para apoiar o pé. São 80 famílias que há 17 anos esperam as melhorias que vão dar mais dignidade e qualidade de vida. Olha a rua. Essa rua aqui é, Tiago? Que eles têm que descer para pegar o ônibus? Olha só. O Tiago que está aqui na 3 aqui conversando comigo disse que foi a pior rua que ele já viu em todo esse tempo que ele tem feito essas reportagens de denúncia da comunidade com o Walter Frota. Para o cinegrafista que já viu de tudo nessa vida falar uma coisa dessa porque realmente a rua está descabelada. Né? Para não dizer bagunçada. Para não dizer pior ainda. Uma rua sem nada, só mato alto e resto de asfalto. E tem um pé de mamão que ele está me dizendo agora um pé de mamão bem no meio da rua. E ele ainda disse mais. Ele disse que a rua tem pelo menos uns 300 metros que é uma rua pequena uma rua curta e que dava para fazer logo esses reparos o mais rápido possível. Isso não é uma rua, né? Isso é uma picada. É uma picada. Picada é aquele caminho que se faz no meio do mato, né? Com o terçado para poder você chegar aí num córrego no Igarapé faz um caminho ali na marra que o mateiro faz para poder chegar a algum lugar. Está parecendo uma picada. Não tem nada. Não tem sarjeta. Não tem iluminação pública. Não tem nada nessa rua, gente. Absurdo, né? Absurdo é uma palavra que eu uso muito porque a gente fica muito chocada e acha que isso e eu falei inclusive isso também hoje na rádio e a gente não consegue achar uma outra palavra que explique exatamente o que é isso aí. É total falta de dignidade. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles disseram que já estão fazendo reparos em ruas paralelas aí a essa rua nova. Já fizeram na rua 10, 11, 12, na rua Beira Mar, né? E eles estão dizendo que essa rua precisa de serviços de recomposição de base, asfaltamento, meio fio, sarjeta para poder organizar direitinho aí essa rua. E aí o Walter estava comentando comigo que o que é que essa estrutura toda causa na vida dessas pessoas. Elas têm que... Olha só, essa prancha aí quem fez foi o morador para os filhos poderem sair e entrar dentro de casa para que eles possam atravessar esse córregozinho da casa, esse esgoto, que isso não é córrego, né? Olha o que é esse monte de mato alto. É um problema sério. É um problema que não tem o que se discutir. Tem que se fazer. Lixo, lixeira a céu aberto e é isso que a gente acompanha aqui no programa da comunidade. Uma tristeza. Porque onde é que essas pessoas vão jogar esse lixo que não tem carro coletor de lixo que chegue aí? Mal consegue ter acesso pelos pés, né? Mal consegue ter acesso de pé. imagina um carro, um veículo. Não dá. Quando a gente reclama aqui de infraestrutura, quando a gente reclama, você que está aí do outro lado, de falta de sarjeta, falta de meio fio, a gente está falando que tudo isso viabiliza outros serviços. Viabiliza o carro corretor de lixo, viabiliza o atendimento com a viatura da polícia, viabiliza um socorro com o SAMU. Essas pessoas não têm nada disso. porque simplesmente a rua não tem infraestrutura para poder fazer atendimento dessas pessoas. A gente vai acompanhar direitinho a resposta da Semif e vai trazer para você o acompanhamento para que essas famílias, essas casas, esses moradores tenham dignidade. E ao contrário do que acontece com as secretarias lá de Parintins, na hora que a gente manda a demanda para a Semif, a assessora de imprensa imediatamente responde. É impressionante isso, viu? Na hora que a gente mandou, o Josemar estava lá acompanhando lá no computador, eles já responderam. É imediato. Então a assessora de imprensa lá da Semif, como sempre, está de parabéns para poder dar, sempre dar esse atendimento para a gente, a Poliana, a Raquel, a Isabela. Agora, infelizmente, a gente não pode falar a mesma coisa da Semusp porque a Semusp não responde para a gente. Não é isso, Ingrid? Nunca responde. A Ingrid está dizendo agora aqui para mim. Nunca responde. Aí a gente pede também essa colaboração da Semusp para que a gente possa dar uma resposta para essas pessoas. Porque a gente está... Quem está lá do outro lado da Semusp, que é assessor de imprensa, sabe o que é a dificuldade de estar aqui desse lado, de ir para a rua, de ouvir a reclamação do morador e também querer uma resposta. São pessoas. É importante dizer que quando a gente demanda as secretarias, a gente não está pedindo resposta para a gente só, não. A gente está pedindo resposta para essas pessoas. Nós somos só um meio, um veículo. É isso que nós somos. Nós não estamos aqui para resolver o problema. Ali, não. Quem tem que resolver é a secretaria ou o órgão competente para fazer. São 11 horas e 47 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, sabe que pode ligar para a gente pelos nossos telefones. 3307-39-51 e 3307-39-52. Enquanto você liga, enquanto você manda sua denúncia pelo nosso WhatsApp, 99153-79-59, eu vou ali dar um recado para você. Vem comigo, vem. Aí você está com aquele diagnóstico de osteoporose, não sabe o que fazer. Vou te dar uma dica bem legal. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos. Daí fui procurar um médico no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitran. calcitran tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Está vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitran D3, que você já conhece, eu te apresento o calcitran MDK. O calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Aí o pessoal fica pegando no meu pé, que hoje eu vim da cor do calcitran, né? Só a parte de cima. A parte de baixo é amarela, minha compra é dileta. Amarela é minha compra é dileta e a gente está aqui. É pra isso, né? Fazer uma combinaçãozinha. São 11 horas e 49 minutos, minha gente. Olha o que a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade. Duas adolescentes procuradas por assassinar uma mulher que não estava feliz, não estava satisfeita com a bagunça que as duas faziam na frente da casa. É, infelizmente, esse foi o motivo. E não é o primeiro caso. A gente vai destacar outros casos desse ano que aconteceram, pra você que tem do outro lado, por causa de gente que se incomoda com o erro, que se incomoda com a criminalidade, mas não pode reclamar, porque senão é morto. É já, já, depois do intervalo. Sai daí, não.